Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Diário de Silva na área Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês a montagem do motor do Astra Será que montamos certo? Será que ligou? Como é que vai ser, né? Bom, pra começar, já vamos falar que a gente conseguiu todas as peças aí com a loja aqui de Itatiba, Itatotal, né? Não foi um patrocínio, mas eles fizeram bons descontos pra nós, vou deixar o número na descrição aí, beleza? Pra quem quiser comprar todas as peças que tem nesse carro aqui, praticamente eu comprei tudo lá, comprei tudo lá mesmo, galera Então tipo assim, se vocês quiserem, só entrar no contato aí embaixo aí, encomendar com eles aí que vocês conseguem também, beleza? E bora de enrolação e bora mostrar o vídeo pra vocês Vai ser trocado o atuador ali de embreagem, a gente já arrancou aqui os três parafusos, que deu trabalho pra caramba, meu pai arrancou Agora eu vou arrancar essa mangueira aqui, pra tá colocando o atuador novo, que é isso daí, ó, tá zerado Todas as peças do bichão tá aí, ó O atuador que a gente tá colocando, né? Ele tá ali, só tá a caixinha dele Embreagem, kit inteirinho do motor, tá aí, ó Vamos colocar ali e vamos acompanhar o vídeo aí, que esse vídeo vai ser longo, mano Você é doido, tá dando trabalho de arrancar essa peça Bocadinho Aí galera, ficou novinho, mano O véio tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês Cadê? Já guardamos O véio Agora bora montar o resto Ó o que que virou bancada aí, ó Hehehe O caminete do pai virou bancada Agora você monta, aí eu fico olhando Ai, ai Mano Música 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 Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will So I'd choke you down just like a pill Oh yeah Take you like a bitch Música Galera, meu pai já montou aqui a enbreagem Já colocou a enbreagem no lugar aqui Enbreagem, platôr, os dois Agora vai ser posto Motor de partida Depois o cárter O cárter eu vou deixar pra pôr quando estiver no lugar Lá no carro E mano, tá aí mano Tô deixando meu pai montar porque ele sabe mais Tipo assim, eu tô aprendendo ainda Então Ele vai fazendo, eu vou olhando Só filmando aqui pra vocês, tentando trazer o melhor conteúdo aí E vamos ver se vocês vão curtir Já deixou o like, se inscreveu no canal Se estiver chegando agora Bora lá Quero ver se o motorzão andando Andando não, o carro andando Tá bonito olhando assim Pintei o bloco Eu mostrei nos outros vídeos E meu, olha só Que bonito que fica É louco, chave demais E meu, olha só I choke you down I choke you down Just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Oh, yeah Take you like a pill Já estamos a 30% finalizado O motor já está aqui no lugar Já foram colocados os outros suportes Agora o meu pai vai colocar junto aqui no cárter É só escolhendo ali Ele está admirando a festa O que? O que veio aí? É nada Eu não acredito que estava aqui esse negócio aí Um beijo do alvoço e mais volta aqui É só mais Um beijo do alvoço e mais volta aqui no cárter Um beijo do alvoço e mais volta aqui no cárter Um beijo do alvoço e mais volta aqui no cárter Um beijo do alvoço e mais volta aqui no cárter Um beijo do alvoço e mais volta aqui no cárter Se inscreva no canal 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 E a gente passou o dia 12 e dia 13 Que foi o dia dos pais E a gente passou esse final de semana Tudo junto Montando ali É muito gratificante pra mim Eu curti demais estar ali com meu pai Montando o meu carro Por isso que eu falo Nem tudo acontece por acaso E isso pra mim Foi muito bom mesmo Eu gostei, eu curti E meu pai Obrigado aí Por estar sempre aí junto comigo Por mais que eu sou meio chato aí Mas sempre me ajudando Beleza? Então galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like Beleza? Tamo junto É nóis É nóis E aí E aí